Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente vai seguir a dica do Yuri e conhecer a pastelaria Prestígios. Vamos lá! Isso é comida muito popular, velho. O pastel é R$13,50, meu. Com 10 pila aqui, R$10,50 tu vem e faz um baita rangão. Olha o tamanho do pastel, cara. Tipo, ambiente bem legal, assim, barzão do centro, assim, balcãozinho. Tem vários suquinhos ali, fresquinhos na hora, cafezinho passado, importante nesse filme que tá fazendo pra aquecer. Os caras fazem caldo de cana ali na hora. O cara esticando a massa na hora, meu. Massa de pastel fresquinha, barato. O pessoal aqui é 3g de fina. Bom, vamos ver aqui. Eu pedi o pastel carne com ovo tradicional. Vocês perceberam como esse troço é recheado, velho? Pô, por R$3,50, meu. Como diria o Adelino, meu, meio ovo inteiro, cara. O cara é massa, é muito boa, velho. Cara, eu vou comer. Depois eu falo com vocês. Eu pedi o sabor clássico também, que é o sabor pizza. Olha, eles têm um monte ali que estão prontos, que são os que têm mais saída. Mesmo assim, eles vão estar quentinhos, porque tá saindo muito rápido. E tem outros que eles fazem na hora. Esse aqui é perfeito na hora, de pizza. Vamos ver. Conteúdo, já na primeira moldida. Sabor de pizza, massinha, bem crocante. Tu vê que o óleo é novinho. Cara, é muito bom. E assim, ó, se por um acaso eu achar que um pastel não é suficiente pra estar comendo, foi R$3,50, cara. Dá pra pedir vários. Mas assim, ó, eles têm uma outra categoria, que são os pastéis especiais. Que eles são os que entram catupiry, camarão, palmito e tal. E pra arregaçar hoje, hoje eu tô afim de gastar. Hoje eu não tô segurando a grana. Ah, vou gastar cinco pilhas no pastel aqui. Eu vou comer um de frango catupiry. Vamos ver como é que é. Mesma coisa. Toda mordida tem recheio. Bem investido, bem quentinho. Eu acho que hoje eu vou arregaçar, gente. Vou comer, vou gastar muito dinheiro. Vou gastar, vou comer três pastéis. Não deixo comer, cara. Comentismo no arco. Vou provar o queijo goiabada. Clássico conhecido como Romeu e Julieta. Comeram ou não comeram? Qualquer coisa com goiabada seguramente vai ficar bom. E com queijo não tem nem o que dizer. Depois que eu comi um de pizza e um de frango catupiry, cara, já era bastante comida. E hoje eu tô gastador. Hoje assim, ó, ninguém me segura. Aí eu peguei mais um pastel de carne. Mais três e cinquenta, mas o que é o dinheiro dessa vida, né, gente? Vamos gastar. Hum, meio ovo inteiro. Gente, depois de três pastéis, eu decidi que a vida é pra viver. Eu desembolsei o dinheiro que eu tinha. Pro um setenta e cinco, mais um pastel doce. Hum, que delícia, cara. Que delícia, cara. Que delícia, cara. Tamo saindo de bruxa cheio. Toda a segunda milança gastei apenas quinze reais e setenta e cinco. Muito satisfeito. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Entra lá no Apoia-se. E o seguinte, né, não esquece de ter que torcer pra esses dois J, do André e do Adelino, lá no Batalha dos Cozinheiros. Hashtag Tim André e Adelino. Dá-lê! Esse é mais um guia de sobrevivência gassonômica em Porto Alegre. E a gente vai seguir a dica...